Bom, o próprio Palafin já ameaça o Minecraft, o Garganuckle e a Volcarona aqui. Qual a chance dele usar ter a Ghost? Grande. Grande. Cara, a primeira jogada vai ser o Sword Dance. Close Combat naquele slot. Lá vem o Terra Ghost, cara. Certeza. Mano, ele não ia deixar, velho. E eu sou muito... Oi, galerinha dos Pokens, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan, chegando para o primeiro dia de batalhas no Nabalada Avelhecer essa semana aqui no canal. Primeiramente, eu desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite. E quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais. Links aqui na descrição do vídeo, então já me sigam lá. Se você não viu a análise desse time, vá assistir. Link também na descrição. Link também do Cybertron, que é o local onde eu cheguei até essa equipe. Do Peter. Link também do Peter, também aqui na descrição do vídeo. Antes da gente começar, claro, já vai deixando aqui like maroto para poder hypar. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante com o sino ativado para não perder nenhum conteúdo. Então já deixa o like, já se inscreve e partiu para o primeiro dia de confrontos do Nabalada VGC dessa semana com Raul Lucha. Partiu. Beleza, nosso primeiro adversário da semana é o Killer. Ih, rapaz. E tá trazendo Minecraft também. Se não fosse o Intimidate, hein? Pois é. Esse Intimidate vem para o jogo, cara. Esse vem para o jogo. Tem que tomar cuidado com o Eloisp também da vida. Tá. Eu vou... Tentar fazer o combo. E um DD para tirar de repente uma prioridade também do Arcanine. Até do Palafim dele também. E do nosso também, obviamente. E vou trazer Chen Paul. Tá. Simbora. Boa sorte aí para nós, né? Simbora, 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 simbora. 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 Bom, o próprio Palafim já ameaça o Minecraft, o Garganacle e a Volcarona aqui. Qual a chance dele usar a Teraghost? Grande. Cara, a primeira jogada vai ser o Sword Dance. Close Combat naquele slot. Lá vem o Teraghost, cara. Certeza. Mano. Ele não ia deixar, velho. E eu sou... Eu sou muito... Eu sou muito... Não, ele deu fado. Ok. Ao menos não foi Ghost. Porque se é Ghost ali, eu seria lido igual ao Gibi. Porque o Ter ali era bem... Bem... Bem previsível. Ainda bem que não foi Ghost. Eu consigo sair daqui. Tem o Indy. Uou. Ok, mas... Minecraft não é tão rápido assim não, cara. Ok. Vai ativar nosso Eject Pack. Tem o Indy e vou carona aqui. Entrar com a nossa Indy. Indy em campo. Ativando a nossa Seed. Passa um Burden. Salte Cure aqui. Passar normal. Tem um grande dano, né? Chato. Leftovers. Tem que tomar cuidado com o Flamie Body, mano. Para usar o Terametálico... Eu preciso... Derrubar... Essa vou carona. Mas ao mesmo tempo... Corro riscos... De tomar um Burning. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Mais dois. Acrobatics. Follow me. Follow me aqui. Bom. E já era. Não pegando o Burning, eu agradeço. Ótimo. Não pegou. Não fizeram a Flamie Body, mas dessa a gente escapou. Salte Cure. Ok. A Lucha tá mais dois, mano. Com o Burning ativado. Levantou Tailwind. Mas ele não vai ser fácil ele passar a gente mesmo assim. Vamos ver. E aí... Eu tenho o shampoo. Não tem mais Terra. Não tem mais Terra, então. Aqui dá para ir de... Dá para dar o Terra. Press. e ao mesmo tempo eu pulse para manter o halúchia saudável era metálico não derrubou inacreditavelmente é rock realmente ainda é slam ótimo é o custo vai salvar a gente também é muito pesado velho de defesa não caiu caro esteve mais dois tá acrobáticos para garantir mesmo aqui o que é o pulso novamente no halúchia e olha o teste não é só tivesse ok justo justíssimo em de cripto em de lindas tudo bem real pouso e para manter o halúchia saudável ok tem um índio dele acabou mas não fez diferença entradas ele não tem ele não trouxe nem time date pelo jeito a probática para garantir e aí é o que eu poderia entrar em pol aqui né não por enquanto não vou continuar no real pulso aqui e o livro do tim de novo Sobrou um pouquinho do Rock Helmholt, o Pulse, realmente os dois fazem uma ótima dupla, né? O Residual tá sobando bem mais que o Gun normal dele. A gente continua de pé também, a gente ainda tem Shempawn ainda pra aumentar esse dano do Halucia. Não sei quem ele trouxe, a gente não trouxe Arcanine. Tá, Great Tusk. Tá, a gente tá mais dois, mano. E o Tailwind dele acabou. Por mais que ele seja Scarf. Será que a gente tá mais dois? Nossa Speed tá dobrado, na verdade. A não ser que esse cara seja Sesshi, mano. Por que a Follow Me? Protegiu aqui. Então tá, parece ser Sesshi mesmo, hein? Aparenta ser Fox Sesshi. Sesshi Kuri. Não, esse DG vai cair aqui, infelizmente. Esse Residual suga bastante, né? Tá. Usou o Protect com o Great Tusk. Dá pra entrar de Palafim, mano. Nossa, o terreno acabou. Dá pra entrar com o Palafim no momento certo. E já dobrar aqui, mano. E se ele for o Pox Sesshi, a gente quebra aqui. Eu Protect lá, então. Nice. Protect Punch pra quebrar. Se for um possível, Sesshi, obviamente. E... Na verdade... É, eu acho que ele era Sesshi mesmo, mano. Não era... Nem amulete, não. Acho, não. Então dobrar ali foi uma ótima opção. Ahn... Aqui é Acrobatics. E Heavy Crash, mano. Nossa Senhora, que dano, brother. E a DG, mano. Na primeira partida da semana. Muito bom, gostei, hein, mano. Gostei do Raulutinha, hein. Esse Raulutinha realmente deve ter dado muito trabalho no Regional, mano. Chique, Raulutinha. Chique. A estrela brilhou. Show de bola. Muito bom, Raulutinha. Muito bom. Vitória pra nós na primeira partida da semana. Com o Raulutinha brilhando aí. Muito bom, muito bom. Curtiu? Já deixa o like aqui. Já metralha o like pra poder hypar o vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Sempre com o sininho ativado. Pra não perder nenhum conteúdo do que rola aqui. Tá ok? Comente aqui embaixo também, pessoal. O que vocês acharam da primeira partida. Raulutinha levou fácil. Se vocês acharam que tem alguma jogada que eu fiz errado. Que poderia ser melhor. Conto com o apoio de vocês com os comentários aqui. E comente aqui embaixo, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Que se vê amanhã no próximo episódio. Na balada VGC com o Raulutinha. Falou, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui.